Hoje tem minha querida aqui também, que vai fazer o que você vai fazer pra gente? A gente vai fazer um bolinho, um naked cake, um red velvet. Ai, olha aí, é pra cantar parabéns? Olha, tá parabéns, viu, aniversário. Hoje tem parabéns, é. A minha querida Val vai fazer bolo pra gente hoje. Gente, bolo é sempre bom, né, Val? Delícia. Deixa eu te dar um abraço, bom dia, minha amiga. Bom te receber aqui de volta. O red velvet sempre tem um segredinho. Umas pessoas fazem de um jeito, outras fazem de outro jeito, né? É verdade. Mas sempre fica um bolo bem curioso, que é um bolo, assim, realmente muito saboroso, né, Val? Eu particularmente gosto muito, ele é um dos queridinhos, viu? Ó, então, você sabe de que origem é o red velvet? Como surgiu? Você sabe me dizer? Da onde vem esse bolo vermelho, que chama a atenção de todo mundo? Uma vez eu vi, né, que é americano, né, que é dos Estados Unidos. Porque lá tem o bater mil, que é algo assim parecido, que já é como se fosse um leite talhado. Só que lá eles vendem pronto, né? Já vem a garrafinha. E aqui a gente faz uma adaptação pro vinagre com limão ou limão no leite pra talhar. A gente dá uma abrasileirada, né, minha gente? Porque aqui não vai, não acha, né? Então a gente dá uma inventadazinha pra ficar parecendo. Então se você quer fazer um red velvet by Val, anota aí os ingredientes que a gente vai compartilhar. Esse aqui, particularmente, a gente não vai usar nem o vinagre e nem o limão, né? Já é uma outra, um outro tipo de... Olha só que bacana, ó. Eu encontrei uma das minhas telespectadoras e ela me falou... Já, já eu vou mandar um beijo bem grande pra ela. Eu me emocionei e ela se emocionou. Quando me conheceu, ela me disse... Estefânia, você? Eu disse, sou eu. Olha, eu adoro as receitas. E ela me confessou que não sabia ler, mas que ouvia e ficava ouvindo a gente falar aqui os ingredientes. Então a partir de hoje, eu vou falar todos os ingredientes pra ela poder fazer as receitinhas dela em casa. Combinado assim? Então bora lá compartilhar as receitinhas aí pra você fazer também em casa aí o nosso bolo red velvet. Pra massa, são 4 ovos, 200 gramas de margarina, 320 gramas de açúcar, 350 gramas de trigo com fermento, 30 gramas de chocolate em pó, 50%, cacau, né? 250 ml de água e uma colher de chá de essência de baunilha, que fica à vontade também, né, Val? Isso, fica a gosto, fica a critério. E pro recheio, leite condensado, creme de leite, 100 gramas de leite em pó, tem mistura de leite aí, né? E pra o preparo, é só misturar tudo e ficar aquele pontinho certo quando você... Pra fazer o recheio, né? Valzinha, vamos começar a massa? Vamos lá. Vamos, enquanto a Val já prepara aqui a massa. Ó, deixa eu vir até a cozinha pra gente mostrar. Deixa eu ver, amiga. Aqui a gente já bateu. Ó a massa. Gente, que massa bonita, né? Fica bem cremosa. Que massa linda. E é rápido, uns dois minutinhos só na batedeira. Ó, pra você que tá acompanhando aqui, só tem manteiga, ovo e açúcar. Isso. E o que que a gente vai colocar agora? A gente vai colocar, aqui já tá, já pode misturar, né? Uma curiosidade aqui do Red Velvet que eu não sabia, eu não sabia que a gente colocava o chocolate. Isso, muitas pessoas não sabem. E isso é que ajuda também a dar a cor, né? Ajuda no vermelho. Porque se colocar só o corante, ele não vai ficar vermelho, ele vai ficar roso. E aí pra ficar bem vermelho, você vai ter que colocar muito corante e aí acaba que vai amargar, né? Tá vendo aí, né? E o cacau dá o... o chocolate dá o sabor, né? Dá o sabor, né? Ajuda a dar o sabor do Red Velvet. Não sabia? Agora tá sabendo. Ó, deixa eu vir aqui pra mostrar o meu bolo. Cadê? Aqui já tá pronta a massa, ó. E é só colocar numa forma... Aqui você botou o que pra ficar vermelho? É o corante. O corante, minha gente. O corante em gel. E aí você vai colocando... É no olho. Você vai colocando, vai vendo a cor que você... Se quer mais escuro, se quer mais claro. E porque também quando ele assa, ele já fica mais vermelhinho, né? Aqui você já colocou o trigo? Já, já colocou o trigo, o chocolate, né? 50%. Dei uma mexidinha e só acrescentei a água, só. E o corante. E olha só, não vai leite, né? Não vai leite, mas ela fica super saborosa. Então essa é uma das opções do Red Velvet. É isso, o segredo que a Valzinha trouxe pra gente do Red Velvet pra você. Se você também tem outra receita que quer compartilhar com a gente, manda também pra gente que a gente tá aqui te esperando, tá? Aqui é o recheio. Olha o recheio que ela já preparou. Aí tem o que no recheio? Leite condensado, creme de leite. Creme de leite e leite em pó. Quanto tempo de forno? O bolo... Isso. Uns 35 minutos a 180 graus, mais ou menos. 35 minutos a 180 graus. Ela trouxe um pronto pra gente, claro, né? É, a gente vai decorar, né? Aham. Valzinha, aqui, você preparou o bolo, né? Olha só. Pra ficar molhadinho, Val, o que você bota? Eu molho com essa calda neutra, né? É isso que eu ia te perguntar. O que tem essa calda, Val? É só água e três colherzinhas de chá de açúcar. Ah, certo. É, não vai interferir no sabor, não corre o risco do bolo estragar. Eu, particularmente, não gosto de usar leite. Ah, mas se você quiser botar leite, pode também, né? Mas tem gente que faz uma caldazinha com leite e um pouquinho de leite condensado, ou água e um pouquinho de leite condensado. Ah, então tá bom. Eu prefiro essa neutra. Aguinha com açúcar, né? Isso. Aí fica molhadinho. Porque também já tem o doce do recheio. Exatamente. Entendi. Então, né? Entendi. Fica bem equilibrado. Então vai lá, gente, ó. E também não molho muito, viu? Pouco. Não vai afogar o bolo não também, viu? Fazer um bolo afogado. E aí já coloca o nosso recheio. Faz uma decoraçãozinha. Delícia demais, viu? Ó, enquanto ela vai fazendo aqui essa receita,